Pronto, mamãozinho, né? Então, estamos trabalhando com placa de 2 metros, eu iniciei com a metade, eu posso iniciar com a tira ali de 50, ou posso, como eu estou trabalhando com tira de 2 metros, com placa de 2 metros, então aqui eu comecei com a metade, né? Então, fiz esses dois suportezinhos aqui, ó, vou mostrar aqui. Então, fiz esses dois suportezinhos aqui, então eu dei uma amassadinha aqui, ó, para baixo, para ela ficar um pouquinho, para a placa entrar com folga, para eu não ter que ficar sofrendo, tá? Então, vendo? Então aqui fica mais fácil de eu encaixar a minha placa, então aqui encaixei, eu sei que não vai sair, agora é como se fosse meu ajudante, né? Então, tá aí, agora eu vou fazer a colocação. Então, galera, tá vendo aqui, ó, o que que acontece? Como eu tenho um ímã no bico da parafusadeira, então o que que eu faço? Eu vou subir com a placa, vocês viram que eu já fiz lá a pecinha, então agora eu vou fazer o que? Eu vou deixar ela já armada, já engatilhada aqui, tá? E aí agora eu vou pegar a placa e vocês analisam se sofre muito ou se é razoável, tá? Então, não tem corte nenhum aí, então, conforme o tempo que eu pegar a placa e encaixar lá, vocês vão conseguir ter a noção e não se eu vou sofrer muito, não. Lembrando que a placa é de dois metros. Agora, segurando para umas galhas, né? Minha ex me deu. Galera, eu já plateiei para mais de quatrocentos metros, assim, só assim, só assim, só assim. Então, aí vocês conseguem ter a noção que não é lógico, se você fizer de um jeito, sossegado, sossegado, é, se eu organizar, tem também uma peça aí. Então tá aí, galera, vou mostrar para vocês aqui como ficou, vocês veem que não ficou nada fora. Pronto, meus ajudantes queridos aqui, vai aí. É de graça, não me encobre nada. Galera, esse vídeo é só para fazer uma demonstração, porque meu sócio está ali do outro lado, fazendo barramento e eu tenho algumas coisas para fechar, então, vou te chamar ele para vir aqui segurar uma placa, então. Aproveitei para fazer um vídeo aí, vocês. É, está ligado aí de movimento. Agora eu tiro minhas pecinhas. Minha, meus ajudantes. Ó, agora é só dar o ponto onde precisar. E é isso, galera. Está no lugar, está certinho. Então, está aí, colocado, não sei como é que está aí, se a visão está boa. Tá? Então, é isso aí, abraço.